Olá, seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à resolução da questão 17 do nosso e-book sobre matemática da Banca Fundação La Salle. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 17 da Banca Fundação La Salle. Um vendedor recebe um salário mensal composto por um valor fixo de R$ 2.000,00 acrescido de 2,5% de comissão sobre o valor de vendas no mês. A função S de X, que representa o salário mensal do vendedor, em função de X, que representa o valor de vendas no mês, é dada por. Então vamos lá, vamos definir aqui o salário do vendedor. Vamos escrever aqui o que nós queremos. Nós queremos o salário, certo? E o salário é composto de um valor fixo, que é esse valor aqui, mais a comissão. Então é bom sempre escrever aqui as coisas, porque aí fica bem fácil de a gente visualizar. Então o salário, em função das vendas, porque a comissão vai ser com relação às vendas. Então a minha variável aqui vai ser o X, o X é a minha variável. Vai ser um valor fixo de R$ 2.000,00 mais 2,5% do valor das vendas, que é X. 2,5% do valor X. Então quanto é que vai ser aqui 2,5%? 2,5% a gente vai fazer o seguinte, vai escrever como 0,025X. A minha resposta pode aparecer assim, como ela pode aparecer também como 0,025X, que é o valor da comissão, mais o valor fixo de R$ 2.000,00. Então aqui nesse caso, a alternativa correta é a letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar o material. Eu já coloquei o link aqui para que você possa baixar. Nesse link você vai encontrar 27 questões de matemática, da Fundação La Salle, mais um bônus, que vai ser raciocínio lógico. Tem a parte de raciocínio lógico também. E essas questões de raciocínio lógico eu já resolvi, já estão aqui no canal. Então não deixe de baixar esse material. O link está aí na descrição do vídeo. O link está aqui no canal. 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 O link está aqui no canal.